Olá, tudo bem? Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular. A história da mulher que pagou com a vida pelo sonho do corpo perfeito. Ela fez um procedimento estético no apartamento de um médico sem especialização. Um homem conhecido como Dr. Bumbum. Uma biopatia de glúteos, carro-chefe da casa. Ele tem milhares de seguidores nas redes sociais e um passado que pouca gente conhece. Saiba como se prevenir contra maus profissionais nas áreas de saúde e estética. A região dominada por ursos selvagens. Entenda como o crescimento desordenado das cidades transformou esses animais em um perigo para os humanos. Você acha que ficar parado é perda de tempo? Tudo é assim, vá para o tipo que a gente tem que fazer. Então, cuidado. Você pode sofrer da síndrome da pressa. Ah, foram embora. Ana Karina passou 11 anos sem tirar férias. Comecei a sentir falta de ar, eu achava que eu tinha problema no coração. Ela precisou de ajuda para conseguir se desligar. Será que é possível relaxar em meio a tanta coisa para fazer no nosso dia a dia? O desafio de gravar a história do maior líder de todos os tempos. A nossa equipe acompanha as locações da novela Jesus no Marrocos e no Brasil. Atenção, estamos rodando. Quem são os atores com a missão de representar pela primeira vez na TV todas as fases da vida do Messias? Para ver as nossas reportagens, visite o nosso canal no YouTube r7.com barra canal Domingo Espetacular. Para fazer comentários, é só usar a hashtag Domingo Espetacular. Você também pode mandar sugestões através do meu fale com a Record, arroba recordtv.com.br. E não se esqueça, a gente se vê no domingo, depois da Hora do Faro. Até lá. E aí E aí E aí Obrigado.